Aqui a gente criou uma sala dos professores, onde cada um traz uma técnica, o que está funcionando dentro dessa sala. E eu estou muito feliz por esse encontro, porque eu saio de um lugar, aquele lugar regular, que é dolorido para a gente, imagino, para as nossas crianças pretas também. Mas venho para cá e vou aprendendo e vou acreditando também em uma possibilidade de futuro melhor para as nossas crianças, para a educação. Eu fui uma menina sem corpo, porque o fato de eu ser preta e da minha mãe querer me educar para ser aceita, eu fui perdendo até o lugar da liberdade de uma criança, que pode brincar, ficar descabelada. Na dança afro que realmente eu renasci, a dança que me trouxe a pessoa que eu sou hoje, podendo sentar e falar, me expressar e dançar e ser feliz. Ai, Tia, eu não queria ser negro. Então aquilo me doeu. Falei, eu vou ter que trabalhar representatividade. É o positivo que tem que entrar. A gente vai fazer, ó, o primeiro passinho, o bancador, o perfeito, se olhe, se ajude, se apoie. Isso! E quando o tambor toca, quando o mais velho toca, alguma coisa está para acontecer. Então exercer o tempo, a pausa, a escuta, é a sabedoria. É preciso coragem para atravessar o rio e o que a gente faz diariamente, né? Quando a gente fala desse grande conselho de classe que a gente formou e que a gente forma, quando a gente encontra os que parecem com a gente. E eu tenho certeza que, de certa forma, está fazendo a diferença, vai fazer a diferença na vida das crianças. E é isso. Eles só conseguem ganhar porque a gente está aqui. Então se a gente ganha, todo mundo ganha. Por isso que nós somos Ubuntu. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui.